O enfim desenrolar de Dave e Pietro. Binuel ainda vivo, porém, o avanço no desenrolar do acidente da Mondance e muito mais. Bora conversar e analisar essa quinta semana que se passou da segunda temporada de Bia, galera. Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuve, o seu canal de séries e telenovelas juvenis, adolescente. E hoje aqui no TeleRuve, galera, a gente vai estar analisando, eu e vocês, essa quinta semana que se passou da segunda temporada de Bia. É, galera, já estamos na quinta semana da segunda temporada de Bia e a dois está voando. Mas antes da gente começar com essa nossa análise da quinta semana da segunda temporada de Bia, Eu já vou pedindo pra você que está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRuve Pra que não deixe de descer aqui embaixo e descer e inscrever no nosso canal. E vamos agora sim, sem mais enrolação, começar a nossa conversa e análise sobre essa quinta semana da segunda temporada de Bia, galera. E como presenciamos, galera, mais uma vez, tivemos durante essa quinta semana da segunda temporada de Bia, Uma semana cheia de acontecimentos, tanto secundários à proposta geral de Bia, como acontecimentos primários, galera. Essa semana bombou novamente de acontecimentos. Teve bastante coisa acontecendo. Como podemos recordar agora, galera, essa quinta semana da segunda temporada de Bia começou dando enfoque no Binuel e nos reflexos da batalha entre as famílias dos Urquiza e dos Guitcheres. Logo assim, pegando bastante fogo logo de cara, galera. E no princípio da semana a gente vê lá a Bia tretando com os seus pais por causa do Binuel às escondidas que foi descoberto na última semana de Bia. E batendo o pé por causa dessas imposições postas pelos seus pais e até chegando a sair de casa por causa disso, galera. O que confirmou tudo aquilo que eu venho falando que tá dentro do entre linhas desse Binuel às escondidas, galera. De que se você proíbe duas pessoas apaixonadas de namorarem, isso totalmente não funciona, galera. Não vinga e não vai pra frente, pois as coisas não se resolvem assim. Isso é na base do diálogo e da conversa, galera. Até porque, galera, como vemos, essa proibição toda se dá pela briga dos Guitcheres e dos Urquizas, né? O que a Bia e o Manuel não tem nada a ver. E são os menos culpados no meio dessa briga toda. Ou seja, é óbvio que não daria certo, uma vez que os dois são adolescentes e tem total ciência de que não tem nada a ver com essa briga das suas famílias. Ou seja, não teria nenhum motivo pra que os dois parassem de se ver e namorarem, né? Logo assim, a escolha encontrada pelos dois foi namorar às vezes escondidas. Outro ponto ainda em cima dessa proibição dos pais da Bia, dela namorar com o Manuel. Que a gente tem que tirar, sim, do entre linhas de Bia e levar pra nossa vida. E que eu venho batendo aqui na mesma tecla toda semana. É essa questão toda causada pela toxicidade que o rancor pode gerar. Que é o ponto central dessa briga toda entre os guicherres e os Urquiza, pessoal. Essa questão toda do rancor e da sua toxicidade. E foi um ponto que veio à tona essa semana através da boca da própria Bia. Falou tudo pro seu pai. Quando ela voltou pra casa dos seus pais. Como vemos, ela alega que seu pai está muito mudado e que está agindo igual os guicherres. Ou seja, agindo em cima de um rancor dessa família dos guicherres, né? A família do Manuel. O que é verdade, como vemos, pessoal. Agora, estão entendendo a principal lição em cima disso, galera? Que rancor gera toxicidade nas pessoas? E essa toxicidade gera consequências pra vida dessas pessoas que guardam rancor dentro de si? E é o que vemos, né? No meio dessa briga toda entre guicherres e Urquizas. Essa questão toda do rancor representado. Como vemos, é algo prejudicial até pra saúde da própria pessoa em si. Uma vez que ninguém vive bem rancoroso, né, galera? E como percebemos em Bia, né? O pai da Bia, após começar a alimentar esse sentimento todo de rancor, né? Começa a ficar estressado e a passar mal constantemente. E é o maior exemplo em cima dessa questão toda do rancor e sua toxicidade. Que é prejudicial dentro da gente, galera. Se a gente deixar esse sentimento nos alimentar. E em cima disso, galera, eu até boto aqui uma teoria a mais. E se o pai da Bia continuar assim com todo esse rancor, né? É muito provável que vejamos ele nos próximos episódios de Bia ainda até parar no hospital. Porque quando a gente deixa o rancor entrar pra dentro da gente, galera, a gente vai ficando doente aqui por dentro e afetando totalmente o nosso corpo. É, liberte-se do rancor. E bom, pessoal, como felizmente não só de rancor se constituiu essa quinta semana da segunda temporada de Bia. Além disso, no discorrer dessa semana, tivemos pela primeira vez o aparecimento da madrasta do Thiago na República, tramando contra o próprio Thiago. Guilherme assumindo o likes no lugar do Marcos. A volta da Carminha agora boa. A continuidade da busca do Manuel pelo seu pai sem avanços nenhum. E o Guilherme e a Chiara agora invertendo meio que os papéis. É, como víamos antes, galera. A Chiara caçava incansavelmente, né? O Giovanni, o dançarino misterioso. E estava apaixonada por ele, caçando. Descobriram a sua identidade. E nessa semana, começamos a ver o oposto começar a se desenhar, né? Com o Guilherme, atrás de querer caçar e saber quem é a dançarina misteriosa. O que eu, pessoalmente, não acredito que vá se alongar tanto durante essa segunda temporada de Bia. Eu acredito que em breve nós teremos um desfecho desse provável casal entre Guilherme e Chiara, galera. É, vai dar namoro. Outros pontos também, galera, que não podemos deixar de destacar. Que foram trabalhados no discorrer dessa quinta semana da segunda temporada de Bia. Foram a chegada da Trish, misteriosamente, ao fandom. E o mistério por trás do porquê ela correu quando viu a Carmin, galera. E o porquê ela também não quer aparecer em público. Suspeito ou não, hein, galera? Eu, pelo menos, achei bastante suspeita essa atitude da Trish. Primeiramente, de quando ver a Carmin correr. E depois de dar uma desculpa de não querer aparecer em público em nenhum vídeo. Mas até aí, galera, pra que fique claro, é só uma suspeita minha, né? E suspeita até de muitos de vocês inscritos, né? Afinal, tiveram alguns inscritos durante a semana me mandando até algumas teorias a respeito dessa questão da Trish, né? É, pessoal, eu tendo em vista que essa suspeita não foi gerada só por mim. E sim também por vários telespectadores de Bia, né? Inscritos aqui do canal. É por isso mesmo que eu acredito que a gente tem que ficar bastante de olho nessa personagem. É, produção, nunca se sabe quem é quem, né? Na dúvida, a gente tem que ficar com o pezinho atrás. E pro andamento geral da trama de Bia, galera. Temos um caminhar, um caminhar meio que leve em cima de todo o mistério do acidente da Mondance. Onde, por acaso, a Bia acaba encontrando a letra de uma música que o Vitor estava começando a compor com a mensagem Me Perdoa, Helena. O que, em cima disso, a gente acaba vendo durante essa semana. A própria Bia indo lá contar pra Helena sobre essa música. Sobre a sua suspeita em cima dessa música, né? Com a mensagem Me Perdoa, Helena, né? O que deriva, sim, em fazer a Helena refletir ainda mais no acidente. Começar, assim, a se lembrar e a juntar o quebra-cabeça do acidente. É, em cima dessa questão toda que vimos do acidente, eu acredito que vai ser mais ou menos assim que vão desenvolver os acontecimentos, né? Caminhando lentamente até chegarmos lá nas últimas semanas de Bia, né? E termos o ápice da descoberta toda em cima do acidente da Mondance e a sua verdade, né? No caso que a Helena não estava dirigindo o carro. Bom, essa seria a minha teoria em opinião pessoal, galera. Binuel de novo, Binuel de novo, Binuel de novo. Temos que falar, temos que falar desse acontecimento do Binuel, produção. Não tem jeito. Além de tudo, pessoal referente à briga das famílias da Bia e do Manoel, que falamos aqui, né? Que culminou na saída da Bia pra sua casa, né? E constantemente pós-retorno à sua casa, né? Jogando algumas verdades na cara do seu pai sobre o rancor. Vimos também nessa semana a Bia e o Manoel quase tretando, galera. Derivante de uma armação do Malexy com o Antônio. Por causa daquele vídeo todo onde a Bia supostamente estava furando o pneu do Antônio. E que tipo, galera? Era algo assim que eu tinha que vir aqui e falar a respeito do entrelinhas dessa questão toda. Não tinha como deixar isso aqui de fora da análise desse vídeo de hoje. Pois é uma questão que eu acredito que deva ser de reflexão de todos. Pois como vemos na ocasião, galera, o Antônio mostra o vídeo fake da Bia furando o pneu do seu carro pro Manoel. E o Manoel acaba muito impulsivamente acreditando em tirar satisfações com a Bia. O que tipo, me fez assim refletir em cima disso, puxando um entrelinhas, galera. De como a questão da falta de confiança em um relacionamento, né? Pode acabar sendo prejudicial pra um relacionamento. E impactar diretamente nesse relacionamento, galera. Pois como vemos, né? A Bia e o Manoel se mostram bastante unidos. Desde que começaram a namorar em Bia. Até descumprindo a ordem dos seus pais, né? E namorando às vezes escondido. Mas nesse caso, galera, o que vemos é o Manoel desconfiado da Bia, né? Que eu acredito que não deveria acontecer, né? Uma vez que eles são um casal, né? E um deveria confiar no outro. Até porque eu acredito que seja uma questão meio que óbvia, galera. Que uma vez que você namore com alguém, você deva ter confiança naquela pessoa, né? E não uma pessoa que alimenta a primeira desconfiança, como vemos o Manoel fazer. Pois se você não confia no outro, né, galera? Eu acho que é melhor nem namorar. E essa foi a sacada em cima dessa questão, galera. Pois como vemos, derivante da desconfiança do Manoel. Na Bia, né? A Bia acaba ficando chateada e magoada com ele, né? O que é totalmente normal. Afinal, se são um casal, né? Tem que confiar um em outro. Ou melhor então, se não há confiança, terminar. É, a sacada entre linhas aqui seria como a falta de confiança em um relacionamento. Pode ser destrutiva a um relacionamento, galera. E por fim, pessoal, como fechamento da semana. Vimos o desenrolar, enfim, da Deise com o Pietro. Em alto estilo e com um beijo. É, já tava mais do que na hora, produção. E nos deixou também, entre linhas, uma sacada bem interessante como o fechamento dessa semana, galera. Onde, como recordamos, pessoal, vimos durante toda essa semana de Bia. Tanto a Deise e o Pietro. Um sabendo que gostava do outro, mas sem coragem de dar o primeiro passo. Tudo derivante dessa palavrinha aí. Medo. Ah, ela não gosta mais de mim. Ah, vai estragar a amizade. E por aí se vai. E bom, pessoal. A lição entre linhas, né? A respeito disso veio através de uma frase do Luan. Que é que a gente nunca pode deixar o medo nos paralisar, galera. E é por aí mesmo essa vibe da vida. O frio na barriga é normal. Mas a gente, enquanto ser humano, nunca pode deixar de tentar subir um degrau, né? Simplesmente por medo de cair. E logo assim ser paralisado pelo medo. É, vença o medo e domine ele. É, em síntese seria isso, galera. Sem ser repetitivo, mas sendo repetitivo mesmo assim. Essa quinta semana da segunda temporada de Bia. Foi uma semana de Bia que eu também gostei bastante. Uma vez que foi uma semana que deu pra gente sentir que as coisas estão andando em Bia. E os quebra-cabeças gerais da trama estão se montando semana após semana. O que tá sendo muito legal. Pois não está deixando assim a trama da segunda temporada de Bia cansativa, galera. Bom, em síntese, essa seria a minha opinião a respeito dessa quinta semana da segunda temporada de Bia. Mas me conta aí agora você que é inscrito aqui do nosso canal. O que achou também dessa quinta semana da segunda temporada de Bia. Gostou igual eu? Não gostou? As suas teorias? Comenta tudo aqui embaixo, galera. Vamos lá, fechou? E bom, galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no Teleruve. E se você gostou, não esqueça de deixar, de ter o like. E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não perde tempo. Já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. Corre lá em todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E me segue também em tudo quanto é canto. Fiquem todos com Deus. Abração e... Fui!